Noite Fechada Tenho olhos de espanto, tenho mãos de terror Eu pego terra do cemitério Deixo secando a lua Eu pego sete pregos de ferro Não espere eu misturar É melhor você correr agora É melhor você se mandar Tem uma coisa ruim lá fora Não espere eu misturar É melhor você correr agora É melhor você se mandar Tem uma coisa ruim lá fora Não espere eu misturar Segredo e sangue no caldeirão Fantasma sob meu comando Noite rasgou meu coração E o inferno está chamando Eu pego o osso de um gato preto Escrevo o nome no chão Apago o rastro dos meus passos E o futuro é maldição É melhor você correr agora É melhor você se mandar Tem uma coisa ruim lá fora Não espere eu misturar É melhor você correr agora É melhor você se mandar Tem uma coisa ruim lá fora Não espere eu misturar 香ra E o amor Tchau E o amor A A E O amor É melhor você transferir Tem uma coisa ruim lá fora E É melhor você correr agora É melhor você se mandar Tem uma coisa ruim lá fora Não espere eu me escurar É melhor você correr agora É melhor você se mandar Tem uma coisa ruim lá fora Não espere eu me escurar É melhor você correr agora É melhor você se mandar Não espere eu misturar